Galera, da cana eu tiro a garapa e da garapa eu tiro a pinga. Da pinga eu bebo e saio clambeando por aí. Tô eu aqui, Zizão Amiga Reis, no Mutecão, na beira da estrada. Aô, Mutecão! Queiro! Bota o caçacinho pra mim que eu quero beber a noite inteira. Tem, garçom? Ô, garçom! Porô, porô, não tem ninguém. Aqui eu não vou beber. Zizão Amiga Reis com você?